Música Temos procurado antecipar sempre a vacinação, isso depende de uma definição pela Organização Mundial de Saúde da CEPA que vai ser utilizada, qual é o vírus circulante predominante para fazermos a vacina para esse vírus, já que o vírus é mutante, e terminada a fase de produção, nós iniciamos a vacinação, tentaremos a cada ano iniciar a vacina mais cedo para que as pessoas tenham mais proteção e a gente evite óbitos por gripe da influência. Qual a novidade desse ano e são os professores? A novidade desse ano é que ampliamos para 54 milhões de doses de vacina e incluímos professores naquele grupo de risco, profissionais de saúde, as pessoas que trabalham com os atingidos pela gripe e professores estão pela primeira vez nesta lista, havia um pedido insistente dos professores para entrar no grupo de vacinação, então faremos nos dias 2 e 3 de maio a vacinação dos professores na escola, conforme acordado com o ministro Mendonça Filho. A motivação de incluir os professores são exatamente os pedidos, a demanda que eles trouxeram? Os professores sempre solicitaram serem incluídos nesse grupo preferencial e, claro, pelo fato de que eles têm contato com dezenas de alunos diariamente e estão mais expostos também a essa contaminação. Então, esse é o motivo da inclusão dos professores e que fizemos com muita alegria, porque entendemos que, de fato, é um grupo preferencial. Ministro, qual que é o objetivo? Quantas pessoas devem ser vacinadas aí nessa campanha, nessa 19ª campanha? 54 milhões de pessoas. Estamos disponibilizando 60 milhões de doses para alcançar 54 milhões de pessoas. No ano passado, fizemos 93% de cobertura vacinal da meta e esperamos esse ano de novo superar os 90% e precisamos da mobilização, do alerta, da imprensa, da população, porque esse ano o número de casos é bem menor que o ano passado até o presente momento e nós precisamos incentivar as pessoas a buscar a vacina, porque a população normalmente vai buscar quando percebe que o caso, que há um grande número de casos e nós precisamos justamente que ela se vacine para que nós possamos manter o número baixo de casos, o número baixo de óbitos de gripe neste ano de 2017. Nesse seu aumento de doses, teve algum impacto financeiro? Sim, 14 reais cada dose, aumentamos 4, 5 milhões de doses, é o impacto que tivemos, mas pretendemos ampliar mais. Nós já gostaríamos no ano que vem de ter 80 milhões de doses de vacina, mas não conseguimos estabelecer capacidade de produção. Então, o Instituto Butantan nos pediu mais prazo para poder adaptar o seu parque industrial para ampliar o número de vacinas. Nós procuraremos a cada ano ampliar a cobertura vacinal da população, não só na gripe, mas como em outras áreas, como vocês viram no nosso anúncio, em sete tipos de vacina, nós ampliamos o grupo de atenção para que a gente possa dar mais imunidade à população. Ministro, qual é o resultado esperado com a mobilização em relação às hospitalizações e aos óbitos? Nós esperamos que, com a cobertura rápida da população, nós evitemos o número de casos e, consequentemente, o número de óbitos que é proporcional. Então, eu peço à população que o mais rápido possível se mobilize para tomar a vacina. O dia D é o dia 13 de maio, quando nós faremos, então, uma grande mobilização para ver se completamos a cobertura, já que a campanha termina logo na semana seguinte. E sobre a vacina da febre amarela, nesse momento, está descartada a possibilidade de que haja um fracionamento ou isso ainda pode acontecer? Nós tivemos reunião na OPAS, em Washington, junto com a OMS, em teleconferência, e chegamos à conclusão que já há quatro semanas nenhum município novo é incluído em área de recomendação, há uma estabilidade do processo e, caso não hajam fatos novos, porque se houverem fatos novos, imediatamente nós determinaremos a vacinação, nós evitaremos o fracionamento, embora adquirimos as seringas e treinamos o nosso pessoal, estamos prontos para fazer o fracionamento, mas pretendemos evitar para poder dar a imunização definitiva para a população, conforme a nossa capacidade de produção e aplicação de vacinas. A Fiocruz aumentou a capacidade de produção, o que aconteceu agora para que houvesse mais essa segurança de garantir as doses cheias? Não, é que nós não, como nós não incluímos já há 30 dias nenhum município em zona de vacinação, não há necessidade de dispor de um volume grande de vacinas para dar essa cobertura. Então, estamos acumulando o estoque de produção semanal e já temos uma boa tranquilidade com o nosso estoque. Esperamos poder atender mais pessoas que voluntariamente procuram as unidades de saúde. Já 4 milhões de brasileiros se vacinaram em áreas de não recomendação por busca espontânea. Nós queremos dar a tranquilidade à população, mas, se possível, evitando a vacina fracionada, que é utilizada em casos de epidemia e que não está recomendada, não é o caso do Brasil nesse momento. Ministro, ainda sobre a gripe, há alguma estratégia especial para vacinar os indígenas? Eles estão no grupo de risco, estão nesse grupo que deve ser vacinado. E nós fazemos anualmente a vacinação dos indígenas, deslocando, inclusive, as equipes e as vacinas por avião, helicóptero, em toda a região amazônica, nos contratos que a nossa Secretaria de Saúde Indígena já tem para o atendimento emergencial dos índios em todas as regiões do Brasil. Legenda Adriana Zanotto